Bom dia, estou aqui atrás do encarque de dia. Colônia de Sacramento, Los Nogales, com a galera toda. Depois de uma noite gostosa fizemos o sarau literário musical, tomamos muito vinho, muita alegria e agora para a Colônia de Sacramento. Mais uma história para contar. E aí, gostou? Nossa, muito bom, né? Vinícola Moiso. Então daqui para frente abrimos as portas da Vinícola Moiso para você que quiser. Pode vir com o seu motorhome, com o seu trailer que eles recebem. Percebe? Claro que você consome lá, né? Mas tem que marcar antes. Isso, claro. Entre em contato, você acha aí Vinícola Moiso. Vinícola... Bodega Família Moiso. Procura na internet, acha fácil, acha o contato, o WhatsApp. E aí você avisa, vem. Combina aí de fazer uma degustação, um almoço, muito legal. Preço bem bacana. E aí você dorme aí, é uma experiência única. Muito legal. É uma bodega super artesanal, eles fazem tudo artesanalmente. Garrafa por garrafa, rolha por rolha, rótulo por rótulo, né? Poucas unidades do vinho que são produzidos. Vinhos bons. É, uma coisa mais exclusiva, né? Um taná bem gostoso. Não é isso? Isso. Você gostou do taná? Gostei, adorei. Hum... Tem taná cortado com... Com o quê? Com merlot. Com merlot. E só o taná, que eu preferi porque estava maravilhoso. Mas é isso. Vambora para a colônia de Sacramento. A expedição continua e você vem com a gente. Bora! Os Palminas, hein? Chegando a colônia de Sacramento. Del Sacramento. Boa, galera. Olha que linda essa rodovia. Charmosa. Estão ladeadas por palmeiras, né? Super bonitas. Por meio de trailerado, chegamos em Colônia de Sacramento, o Campo em Los Nogales. E aí, se você conhece o Los Nogales, há um tempo atrás era uma administração. Agora tem uma associação aí que assumiu. Cara, os caras são 10, super atenciosos. Já chegamos, já... Não, vai lá lá. Esquitar e tal, coisa e tal. Entchufe, tomada, tem essa torneira. Aquela torneira ajudou todo mundo a manobrar. Sensacional. Sensacional. Muito legal. Essa é a boleta. 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 O que lhe cobramos? 500 dólares? Está bem? 2 mil, 2 mil. 2 mil dólares? É menos. Aqui os companheiros disseram... Bom... Onde está? Todos parados, instalados... O figura. O cara é uma figura. Veio... Falei, vamos organizar, vamos fazer a cobrança. Levei todo mundo lá, sentamos numa mesa pra acertar. E vocês vão ver. Se eu conseguir, vocês vão ver a figura que é. Com o viajante do Rio. Muito bem, trailerandos. Nos instalamos. Fizemos lá o acerto. Viemos fazer um câmbio. É... Casa de câmbio... Flutua muito o câmbio, viu? O cara do câmbio ofereceu a 7 reais. A gente achou super pouco. Chegamos aqui, estava 6,80. Mas aí como a gente tem o Western Union, o Western Union está pagando mais hoje. Então tem que conferir todas as possibilidades, todos os dias de câmbio, né? Mas enfim, estamos aqui pra fazer o câmbio, completar o tanque de S10, que é só no posto da Ancap. O centro de Colônia de Sacramento. Aqui ao fundo, as ruínas da Casa dos Governadores, que é da época da fundação de Colônia de Sacramento. Eu já contei um pouquinho a história da... Da guerra ali, da Argentina tentando fechar o Rio da Prata. E o Brasil financiando através do Barão de Marra a guerra. Um pouco antes... Um pouco não, né? Bem antes, a fundação da cidade começou aqui. Essa cidade é toda histórica, cheia de ruínas, do portão, da fortaleza. Eu já mostrei isso em alguns vídeos anteriores. A gente já esteve aqui, né Diana? Já, já esteve. Tivemos aqui, procure uns vídeos atrás, você vai ver. Hoje nós estamos só passeando pelas ruas e curtindo a parte histórica de todas as ruínas. A gente já visitou. Então, hoje é só curtir mesmo o clima, né? Lembrar da paeja que nós comemos aqui, né? Nossa Senhora! Uma paeja baratinha, maravilhosa. Com mojito, né? Com mojito e a vista do Rio da Prata, né? O meu trago foi coca com ferné, que eu viciei até hoje. Onde eu acho ferné, eu compro. Então é isso. Passeando pelas ruas de Colônia de Sacramento. Tó. Ai, 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 tá chegando a hora. Quem não fez a reserva não vai participar aqui do nosso encontro. Que tá nesse QR Code em São José do Barreiro. Tá super legal. Você vai se arrepender se você não for. Tamo avisando. Tá acabando as vagas lá. Se sobrar vaga, lá vai ser mais caro. Então faz a sua reserva já. Entre em contato com a gente aí no 978963030. Ou então vai lá no site. Tá aqui o nosso site falando nisso? O site... Né, Diana? Como é que tá o encontro? Tá massa. Tá massa. Tá massa. Tá bem legal. Lá no site tem os contatos. Se você quiser aqui no site. Aqui no site. Nesse QR Code. Eu vou deixar aqui um vídeo. Um card do vídeo que a gente fez na preparação. Na visita técnica. Falando com a Secretaria de Turismo. Mostrando o local. E tudo que é legal lá em São José do Barreiro. Tem muita coisa. Chefe famoso. Olivier Anquier vai tá lá. Vixe, olha. Sensacional. Não diga que não avisamos, hein? Não deixe o Bote Mauro. Vamos pro vídeo? Vamos voltar pra Colônia de Sacramento? Vambora. Dá tchau aí, Diana. Tchau. Então galera, chegamos aqui na esquina. Essa é a rua do comércio. Sai da praça ali de cima. Do farol ali. Na esquina de baixo. Restaurante onde a gente comeu uma paeja marineira. Esse restaurantezinho tem um terraço lá no fundo. Você sobe a escada e lá você fica vendo o Mar da Prata. Gente do céu, vale a pena. Não é caro. Né, Diana? É. Quer dizer, não era, né? Não sei. A gente não entrou pra ver preço, mas... É uma das boas lembranças, né? De Colônia de Sacramento. Colônia de Sacramento é linda. Linda, uma cidadezinha, uma joia do Uruguai. Se você não conhece, tem que conhecer. Uma referência seria Paraty, vamos dizer assim. Só que é uma Paraty muito mais conservada, né? Uhum. Com muito mais história, monumentos, museus, ruínas. A história é muito rica. E, então, se você não conhece, tem que vir conhecer. Uruguai é muito pequeno, dá pra você fazer uma viagem curta. Tanto entrando por Rivera, como por Chuí. E, se tiver indo pra Argentina, dá uma passada. Ouvindo de avião, né? Ouvindo de avião, aluga um carro e vem. É. Muito bom. Muitas ruínas, muitos museus. Muito legal. Muito bonito, né? Pra quem curta história como eu. Lindíssimo. Eu fiz isso. Entre a classe... Euiously ia... O museu municipal mais perto, né? É... Porque... O que é o centro histórico? É show de bola, show de bola. E dá para subir, tem a vista panorâmica, lindíssima. Pessoal, aqui nós estamos na muralha da entrada da cidade, ali tem o portal, eu mostro daqui a pouco. E aqui era onde a muralha toda cercava a cidade. E da outra vez que a gente esteve aqui, faz uns dois anos e meio mais ou menos, estava começando a fazer escavações desse sítio aqui, porque acharam algum vestígio. Está vendo o resto da... Provavelmente um quarto de soldado, alguma murada, alguma coisa para guardar. Enfim, pólvora, arma, qualquer coisa assim. Sabe aquelas casinhas que tem vira e mexe? Eles estavam começando a fazer as escavações e não tinha nada, nada. Agora já... Você vê que em dois anos e meio não andou muito. Mas está lá. Alguma coisa interessante está coberta ali. É isso. A história não para. Está aqui, olha. Muralha dos portões da cidade. Será que se entrava? É isso. A proteção, olha lá. E aqui, se você quiser, você acha a guia, que é legal, né? Para te contar a história da cidade. Tem banheiro. Bem legal. Muralha dos portões da cidade. Tchau. Tchau.